Vamos agora aos números atualizados da Covid-19 no Piauí, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Até o momento foram confirmados 16.227 casos da doença, 10.366 foram descartados, 69.433 pessoas fizeram os testes rápidos e eles deram negativo, 874 pessoas já tiveram alta depois de contraírem o novo coronavírus e o número de mortes subiu nesta terça-feira para 534. E a Secretaria de Saúde do Estado acaba de corrigir o dado de número de altas médicas para 894 pacientes que já receberam a alta e agora estão em casa, graças a Deus.